Olá amigas e amigas do canal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou iniciar um vídeo já falando o que tá acontecendo Eu mudei pra uma casa que fica aqui nesse prédio, fica no terceiro andar Só gente, o que acontece? Ela começou a dar problemas Eu tava até já deixando, deixei até postar um vídeo mostrando, limpando Só que ela deu problema de encanação E eu vou ter que me mudar pro andar de baixo Porque o rapaz que me alugou falou que tá disponível uma casa lá embaixo Se eu quisesse mudar, se eu não tivesse satisfeita com aquela, eu poderia me mudar E eu achei melhor porque já tá uma semana que eu tô nessa casa e tá dando muito problema Então eu acho melhor eu mudar pro andar de baixo Então eu vou mostrar pra vocês porque eu vou ter que limpar a casa Então o outro vídeo que eu ia postar eu não vou postar mais Eu vou postar desse aqui, dessa nova casa Eu quero mostrar tudo pra vocês Então se você ainda não é inscrito no canal, eu já vou pedindo pra você se inscrever Deixar seu like aí E não esquecer de ativar o sininho das notificações, tá bom? Então bora pro vídeo Bom gente, agora essa daqui, como eu falei pra vocês, fica no primeiro andar Ó, eu vou mostrar já pra vocês aqui, esse corredor que ela tem, tem um portãozinho E aqui é a porta Aí que eu já separei os produtos de limpeza pra eu poder limpar ela E vou mostrar pra vocês como que ela é por dentro Bom, já entrando, gente, tá de cara aqui com a sala Ela tem essa parede amarela aqui Eu pretendo mudar a cor, que eu não gosto muito de amarelo não Eu pretendo mudar, né? Então aqui já é a sala Tá de cara com a sala Aqui é a porta, ó Tá de cara com a sala Aqui tem um cantinho Que eu não sei muito bem o que eu vou fazer com esse cantinho A janela E agora eu vou mostrar Bom, depois da sala vem a cozinha A outra casa que eu tô mudando Gente, eu tô mudando mais uma vez em menos de duas semanas Pela questão que eu levantei pra vocês Que é do encanamento, que tá dando muito problema E eu preferi pra não dar mais dor de cabeça Mudar pra essa daqui de baixo Ó, como tá vendo, tem o azulejo A pinha com filtro A janela Bom, saindo da cozinha Tem um corredor Que vai aqui pro banheiro E indo mais pra cá Vai ter os quartos Que é dois quartos E eu vou primeiro mostrar o menor Que no caso desse daqui Vai ter a minha filha E aqui o maior Que é o meu e do meu esposo Bom, saindo do quarto Tem uma portinha aqui Que vai para a lavanderia Tem aqui o varal E aqui é uma lavanderia Esse aqui, gente Essa casa é de estilo apartamento Porque na verdade isso aqui é um prédio De quatro andares Então basicamente é isso Entendeu? Aqui tem um Tem um negócio aqui pra puxar Se tiver sol Ou eu precisar lavar a roupa Ou se não eu deixo assim Ali, ó Vou colocar pra vocês verem Tá vendo? Então, gente Eu já vou Ai Aqui tem muito vento Então Eu vou até fechar essa porta aqui Porque não Essa aqui do quarto Vai ficar batendo Ó Eu tenho aqui um Uma janelinha Então, gente Ó Basicamente É isso aqui A casa Que é o corredor de volta Então, gente Como eu falei A casa de cima Estava dando Vazamento E o cano estourou Umas três vezes Em menos de duas semanas Então eu falei Não tem condição De eu ficar numa casa dessa Aí eu conversei com Um rapaz que me alugou E ele falou assim Tem uma casa lá no primeiro andar Eu achei até melhor Porque Eu vou ter que levar Minha filha Pra escola E fazer meus afazeres E fica melhor Porque só tem um lance de escada Na outra casa Eu tinha que subir três Lances de escada Então fica um pouco Difícil Então Essa opção é melhor Pra mim Então vai ser um pouco Difícil Porque Na verdade Assim, gente Eu já me mudei Pro andar de cima E lá praticamente Tá tudo montado Meu guarda-roupa Meu guarda-louça Então Eu vou ter que Refazer tudo de novo Então se você Ainda não é inscrito No canal Já convido você Pra se inscrever Porque vai ser assim Eu vou tentar gravar O que eu vou fazer Durante esses dias E também O canal já tá chegando Aos meus inscritos Então pra mim É muito importante Que você se inscreva Pra poder me acompanhar E me incentivar também A fazer novos vídeos E também Se vocês acharem melhor Também Deixa aí no comentário O tipo de vídeo Que vocês gostam Que eu Nesse canal Dica de amiga Eu gosto de dar dicas E também mostrar um pouquinho De como é a minha vida E com a sugestão De vídeo de vocês Vai ficar mais fácil Pra mim saber O que vocês gostam Tá bom? Então deixa aí no comentário Não esquece Gente Agora eu tô aqui Com o meu cabelo amarrado Pra poder ter mais Flexibilidade Pra fazer as coisas E Eu vou Eu vou deixar rolando aí Como que foi A minha mudança E quais as dicas Que eu dou pra vocês Para que vocês Tiverem mudar O que eu fiz Que pode usar pra vocês Também Vocês podem fazer aí Na mudança de vocês Tá bom? Então Bora lá Bom gente A primeira dica Que eu posso dar pra vocês É utilizar baldes É Esses baldes Que você tem em casa De lavar roupa Então Sabemos que Quando a gente Pensa em mudança A primeira coisa Que a gente Pensa em caixas Né? Mas Se a gente Parar pra pensar Um pouquinho Baldes também Ajuda bastante Porque além De ter alguns Baldes fundo Também Na hora de você Ter que jogar Todas aquelas Caixas de papelão Fora Vai também Facilitar nessa Parte Também Bom A segunda dica Que eu dou pra vocês É utilizar mala É isso mesmo Pessoal Sabe aquelas coisas Principais Que você precisa ter Na hora da mudança E que as vezes Se perde E fica aquela Confusão Então Essa é uma dica Prática Para que você Possa estar Achando rapidamente No meio da bagunça Bom gente Essa próxima dica Que eu vou falar Pra vocês É utilizar Aquelas sacolas Pretas Né? De lixo mesmo Aquelas embalagens Que são de 100 litros E até Tem mais Também maior Né? E eu resolvi Fazer esse teste Pra ver se valia a pena E realmente É legal Gente Pra guardar Cobertores E gredom Essas coisas Maiores Que as vezes Não cabem Em caixa Então vale Super a pena Bom Essa próxima dica É utilizando Cabides Bom gente Na hora de vocês Colocarem Ou em caixa Ou até Nas sacolas Como eu disse Pra vocês As roupas Com os cabides É legal Você já colocar Do jeito que você Catar No guarda-roupa Você já colocar Dentro da sacola Ou da caixa Porque assim Facilita Na hora de você Voltar As roupas Para o guarda-roupa Bom Gente Pro vídeo Não ficar muito Comprido Ele vai ficando Por aqui Mas a segunda parte Eu vou deixar o link Aqui na descrição Que vai ser O próximo vídeo Que eu vou postar Então já se inscreve Aí pra você Não perder Tá bom Então eu te agradeço Por assistir esse vídeo E até o próximo Tchau 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 Tchau